Calvo, calvo! Calvo, calvo! Tem contratação nova na área. O jogador Fábio Gomes chegou para reforçar o ataque alvinegro. O atleta de 24 anos veio do New York Red Bulls e assinou o contrato até dezembro de 2025. A expectativa é as melhores, né? Sabemos que é uma camisa que pesa, é um time grande. Eu tive sempre um sonho de jogar em time grande e a expectativa é as melhores. Como todo mundo fala, sou rápido, eu sou alto, então eu espero fazer muitos gols e dar alegria para a torcida. Como eu vim falando antigamente, eu sempre gostei de jogar com a torcida. Jogar sem torcida é meio ruim, então a torcida do Galo é sensacional. Espero sempre poder dar alegria e felicidade para isso.